quem não deu uma daniela na sua vida não vai saber o que fechar sem fechar os botões olá pessoal sou eu e ela ela e eu nós dois daniel e eu sou mal viemos com mais um vídeo sempre temos um vídeo claro então pessoal não esqueçam de se inscrever no canal se vocês novos falar só clicar no botão aí embaixo ativar o sininho compartilhar com os teus amigos e deixar o like o vídeo de hoje o nosso tema será story time como é que nos conhecemos acredito que deveria ser um dos primeiros vídeos do canal mas é esse canal aqui não era bem feito para falar de coisas amorosas né é mais para mim quando sentarmos para decidir nós temos que fazer a cena divertida não é trazer a cena de amor aqui mas de amor e rejeição não esquece a parte de rejeição da tua parte tá bem acontece a história 2 é como nos conhecemos eu acho que é um bocado engraçado ela vai dar o intro que dá o desenvolvimento e conclusão porque eu vou dar o intro sim ok era uma vez vocês me gostam de contar a história a dizer era uma vez porque a nossa história aparece que é a cena de livro chat people eu tô a brincadeira para achar porque o que eu fiz com ela não se faz porque eu vou mostrar aqui tudo tá bem eu vim em teto ela nasceu em teto eu cresci lá e nos conhecemos em teto é isso né estudamos na mesma escola e pronto eu sou mais velho que ela não vou dizer a diferença de quantos anos 10 anos 10 anos pedofilia é isso pedofilia antes dos 18 tá bem estudamos na mesma escola ela disse ela disse-me que eu não tinha nenhum crush quando era criança por mim e mina eu não há ai me myself e não é bom vocês entendem aquela aquela época tipo ai criança quer comigo que 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 ela sempre que me via na vem me via na escola olha Leonel olha Leonel eu como ela respondia responde como tu me respondeste oi nem foi assim nem foi a rachar nem estava a rachar pelo menos oi e aí eu não racho com crianças na altura na altura tu eras mais nova na altura eras mais nova ainda sou mais nova então não racha comigo ela disse que era minha crush, ela sempre vinha até comigo, cumprimentava-me e tudo mais, só que eu não dava bolas né, vamos pular alguns anos, ela veio viver em Maputo, por motivos de força maior, eu fiquei em teto, se não me engano você é de 2012 lá né, no final de 2013, no final de 2013 ela saiu de teto, chega em Maputo, ela chega em Maputo, eu chego em Maputo e começo a fazer minha vida, Leonel já não está mais na minha cabeça, só que ano seguinte, ou seja, 2014, por aí, eu fui a teto, por aqui, vou e volto, neste caso, não é, só que agora com pandemia, eu não vou e essas coisas todas, eu vou a teto, vejo a ele, eu, hum, hum, piteu, então, como naquela altura usava-se muito Facebook, e única forma de eu ter contato com ele, era o Facebook, porque eu não tinha número de dedo, fui atacar, tipo, ah, gosto de ti, o que é que respondeste? Eu vou deixar o screenshot para vocês lerem aqui, o que que eu fiz com ela, que, enquanto eu deixo voltar a ler, né? Oi, olá, anda, respondeu, oi, em 2010, ela mandou dia 16 de 8 de 2014, manda a mão, olá, eu respondi a 18, oi, ela está... Gostei? Eu ia aí, tu, ela... E também, também é assim não, né? Era melhor do que PMB. Também. Novas, eu, no A. No A, e eu... Ela só disse, também, só queria... Não, mas você está escrevendo, no A. Era que ele saia uma abreviação, né? Ah, uemba. Também, só queria dizer uma coisa, gosto de ti. Vocês estão a ver esse emoji que eu pus aí? Fui rejeitado. Mas eu sabia que no momento, como é que ela foi rejeitada, eu vou... Ela, o que? Sério? Eu estranho, tá? Já, uma puta, me diz x isso. O que, o que deu mesmo? Gostei. Pera, antes disso, eu estou a notar que eu escrevia mal pra caraças. Mas, continuando, já estudei, né? Como acabei desse momento, eu passei a português. Já se inscreveu. Nada. Amei, nem senti algo forte por ti. Agora vem a minha parte insensata. Queres meu aconselho? Ela, sim. Não é por mal, mas tenta esquecer esse teu afeto por mim. Voltar pra cá, infeliz... Que deselegante. Totalmente... Vou dar uma volta. Píplu, eu fui mais nem velho. Ela fica mais nem triste quando eu aguentar essa cena. Acho que foi chorar. Então, eu vou continuar. Ela, ok. Será melhor pra ti. Ok, não há problema. Vou tentar esquecer. E eu disse, ok. Ela, parabéns, Leonel. Em 2015. Eu te sou obrigado, Daniela. Essa é uma boa parte. Espera. Para aí, Deus. Para. 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 O engraçado é que ela me procurou um ano depois pra dizer parabéns. Tá vendo? Que dor cheio. Você é rindo comigo. Continua. Continua. Tá vendo? De repente. 2016. Tá vendo? Então, se foi 20 de abril de 2016. Até já ver? Eu já tinha saído de teto. A viver em outro sítio. E decidi procurar a ela. Eu quero saber. O que é que sonhaste comigo nesse dia? Porque, por um ano, desde que eu disse parabéns. Tipo, foi em 2015, 2016. Eu tava mandando mensagem a dizer. Olá, às 6h25. Só vou deixar sonhado comigo. Não. A essa altura, eu tava a estudar no sítio que eu tinha que acordar certo e ir pra escola. Então, eu entrei no Instagram e vi tua foto. Eu vi. A moça, tá alguma coisa. Olá, olá, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente já escreveu bem. Tá na aula do diabo. Também tava falando inglês nessa altura. Eu não falava português. Eu era bilingue. Também, news. Não há aí, também, que fazes. Ir pra escola e tu? Tô na aula. Esperando até sempre a sair. Que tal, Maputo? Ah, ok. Ah, só calor. Mas o resto tá tudo não. Se testa, já não vivo em teto. Eu até que me chamou a atenção. Go, diggers. Vives onde? Jonesburg. Ah, ok. Que tal Jonesburg? Cool. Hora calor, frio. Mas quero vivo pra Maputo ficar uma semana. Então, esse é o motivo. Por que é que eu lhe procurei? Porque eu vinha, queria vir pra Maputo. Na altura, eu tinha tratado visto. Não queria rever a pessoa. É que rejeitei, né? Pra ver como é que está. Depois de eu ver ela no Instagram, eu fiquei tipo... Tava a ficar bala. A minha unha tava a ficar bonita. Tava a se cuidar mais. Tava a pôr cabelo. Os tempos já tinha mudado. Ah, acontece. Estituto Nílio. Venho. Vire-te visitar. Ela assim. Pronto. Passa o meu teu número pra teclarmos no WhatsApp. Não entra mais ninguém no meu filho. A moça deu-me o número. Eu dente. Daí sinal. Só que depois roubaram o meu telefone. Dives trocar de número. E olhem quem mandou o número sozinha. Não pedi. Então, tu tavas biz ainda. Tavas biz. Mas não aconteceu nada. Porque ambos estavam em relações. Eu não cheguei de vir a Maputo. Ela não me viu. Tudo aconteceu. Um ano depois, em 2017. Quando eu vi viver. Em Maputo. E eu tava a estudar no Skitem. Ela também tava a estudar no Skitem. Eu cruzo com ela lá. Fiquei tipo, uau. Explanando essa parte. Tentei ficar amigo dela. Mas ela na altura tava numa relação. E só me dava bloca. Que até me apresentou. Uma amiga. Só não vou dizer o nome. Na altura a amiga tava solteira. Não estava. Estava solteira. Estava. Estava. Não estava. Não é mulher. Ela apresentou-me uma amiga. Eu e a amiga. Ficámos amigos. Não houve nada. Eu deixei de falar com ela. No ano seguinte fiquei solteiro. Foi em 2018. E pronto. Vocês sabem. Me as well. Vocês sabem. Quando um gás tá solteiro. Brinca ali. Brinca aqui. Vai ali. Volta aqui. Um momento da minha vida que brinquei muito em 2018. Minhas amigas até chegaram a me chamar de nomes. Mas surgem que me partiram o coração. O cara é não ficar comigo. Partiram o coração com uma mulata. Partiram o coração com uma mulata. Já que ela diz que eu gosto de mulatas. Não é que eu gosto de mulatas. As mulatas é que gostam de mim. Sempre vem atrás de mim. Pessoal. Esse vídeo tá a ficar muito comprido. Vai vir a parte 2. Eu também tenho preguiça de assistir vídeos compridos. Então. Vou cortar. E. E. Haverá a parte 2.